Hello, ladies and gentlemen! Sejam bem-vindos a mais uma aula de aquecimento para o Atalhos do Inglês, o evento que faremos nos dias 20, 22 e 24 de maio. Eu vou mostrar pra você o caminho mais rápido e mais fácil pra você ficar fluente em inglês em apenas um ano. E ó, não importa se você está começando a estudar do zero, se você já tentou aprender inglês antes, se você tem mais de 40 anos de idade, não importa. Com o método natural, que é a mesma forma como as crianças aprendem, você é totalmente capaz de aprender um idioma em apenas um ano. É isso que eu vou te mostrar no nosso evento e é por isso que nós estamos fazendo essas aulas aqui. Todos os dias, manhã, tarde e noite, eu estou fazendo lives de aquecimento para o nosso evento. Pra você participar, o evento é gratuito, você precisa apenas comentar a palavra EVENTO aqui nos comentários da live e eu vou mandar pra você o link pra você se inscrever. O evento será gravado, você vai poder assistir em qualquer momento do dia, desde que você assista na semana do evento. Então você tem prazo, o evento tem dia pra começar e dia pra terminar, você tem um prazo pra assistir. Dia 24 é o último dia pra você assistir todas as três aulas, alright? E quem está chegando aqui já para a nossa live, nós vamos fazer inglês com a série Extra. Quem está aqui é a minha aluna Lu, da turma LA. Temos o Thales aqui mandando hello, o Pedro está aqui também, ele mandou aqui hi teacher. Então quem for chegando, não esquece, aperta no coração pra você dar like na live e escreve hello teacher aqui nos comentários pra eu saber que você está aqui comigo, hello teacher ou hello Rafa, tanto faz. A Sandra está aqui de volta para mais uma live, a Simone está aqui também, bastante gente chegando pra nossa aula da tarde. O Euclides mandou aqui um hello, Nisdeia, minha aluna, hello Nisdeia, how are you? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, você já sabe né, pega o seu fone de ouvido pra você escutar melhor. No último episódio nós vimos que a Anne estava preenchendo o perfil dela num site de relacionamento, ela está tentando achar um namorado e agora nós vamos dar sequência a essa história aqui. Só que a gente vai começar pela revisão, justamente pra gente ver o que aconteceu no último episódio. Vamos lá. Então aqui ela disse que o Hector achou o vídeo de exercícios da Cindy. Sabe antigamente que tinha aqueles programas que as pessoas ficavam fazendo exercícios na televisão e você acompanhava? Às vezes as pessoas vendiam aqueles exercícios, então esse aqui é um deles. Cindy é o nome da professora. Aí ela disse Essa palavra instead significa ao invés. Então vou escrever aqui ó, instead, ao invés. Então ela quis dizer, ao invés dele fazer o exercício como estava no vídeo, eu decidi ajudá-lo. I decided to help him. He really enjoyed it. Ele realmente curtiu, ele realmente gostou. He really enjoyed. Aí você lembra que, eu expliquei isso na live de ontem, né? A gente normalmente não termina frases com verbo, né? Aqui essa frase em português estaria certa. Ele realmente curtiu. E ponto final. Mas em inglês, dificilmente a gente termina a frase no verbo. Põe o verbo e põe o ponto final. Não, a gente continua com pelo menos uma palavrinha. Essa palavrinha é o it. Por isso que ela disse He really enjoyed it. He really enjoyed it. Eu preciso desse it aqui na frase. Aí ela diz My leg hurts. Então nós temos hurt, que é o verbo machucar. E nós temos também keep up. Keep up é continuar. Continuar. Right? Então, ah, esqueci de traduzir isso aqui, né? Ele realmente curtiu. He really enjoyed. Alright? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que vocês estão falando. Hi teacher, on the last weekend, I went to church and talked with an Indian man. He understands me. Aqui o Robson está dizendo. Ele está dizendo que ele foi para a igreja no último final de semana e ele conseguiu falar com um indiano, né? E esse indiano conseguiu entendê-lo. E ele também entendeu a pessoa. Pô, legal. Que bom, ó. Só de você estar assistindo aqui as lives, acompanhando, você já está conseguindo ter um melhor resultado, um melhor desempenho no seu inglês, né? Porque a gente está fazendo live aqui todo dia. Quanto mais contato você tem com o idioma, mais você vai ficando familiarizado com ele. Mais ele faz parte do seu dia a dia, né? Então, a frequência nos estudos, a frequência no contato com o idioma é algo vital para o aprendizado, né? A Neia falou, hello teacher Rafa. Fala a Neia, tudo bem? The best teacher ever. Falou a Lu. Ela falou que eu sou a melhor professor de todos os tempos. Eu acho que eu concordo, Lu. Eu concordo com você. A Eli, também da turma Seattle, falou hi teacher. A Elisene. Elisene falou também hello teacher. A Gabriela Valéria. Gabriela Valéria Pedroso também mandou o hello dela. Bastante gente aqui. E não esqueçam do like na live, hein? Vai apertando no coraçãozinho aí para vocês me ajudarem a divulgar a live para mais pessoas. E quem não está inscrito ainda, escreva a palavra evento nos comentários, que eu mando o link para você se inscrever no Atalhos do Inglês. Alright? Vamos lá, seguindo. Nadia, I looked for a boyfriend on the internet today and had three strange replies. I looked for a boyfriend on the internet today. Então, ela disse, I looked for. Look. É o verbo olhar, mas look for é o verbo procurar. Então, ó, só uma palavrinha a mais que eu adiciono, já muda completamente o significado. Em seguida, ela disse, I had three strange replies. Strange é a palavra estranho, esquisito. E reply é a palavra resposta. Resposta. Reply. Eita, deu um branco agora. Não lembro se reply com Y. Ah, reply é assim, na verdade. Reply. Então, ela teve três respostas estranhas. Quem estava aqui comigo na outra aula lembra muito bem que ela pegou, quais foram as respostas? Foi de um cara que era taxidermista, né? Ou seja, ele empalha animais. O outro era um cara que precisava pedir permissão para a mãe dele, para encontrar ela. E o outro, o outro não lembro o que que era, mas também era um outro cara bem estranho, né? Então, ela pegou três respostas estranhas. Aqui. One from a tennis player, é esse aqui que eu não estava lembrando. Aí ela disse, too arrogant, né? O cara, ele era muito arrogante. Estou vendo aqui o Robson dizendo, Can you say us same filmes for learning English, please? Ah, ele está perguntando se eu posso dizer nome de filmes que são fáceis para aprender inglês. Robson, não é uma pergunta muito simples de te responder, porque assim, varia muito, né? Lógico, vou tender a te dizer que filmes, comédias românticas, dramas, são filmes mais fáceis de entender. Porque normalmente tem um ritmo mais desacelerado, né? Um filme de ação vai ser mais rápido, geralmente, né? Não é regra, vai ter as exceções. Então, filmes mais rápidos vai ser um pouco mais difícil de você entender. Mas, por via de regra, o melhor filme para você aprender inglês é o filme que você gosta, né? Então, não existe um estilo determinado, um filme determinado, você tem que colocar algo que você curta. Porque mesmo que seja um filme com diálogos mais difíceis, se você gosta daquele filme, você vai fazer um esforço a mais para entender. Então, o melhor filme para estudar é aquele filme ou série que você gosta. A melhor música para ouvir, para aprender inglês, é a música que você gosta, né? Então, não tem uma resposta fixa para essa sua pergunta. A Gabriela falou, eu preciso de falar esse inglês. Moro aqui nos Estados Unidos e está difícil. Pô, Gabi, então faça sua inscrição. Não sei se você já está inscrita no Atalhos do Inglês, mas já escreve a palavra evento para você receber o link e se inscrever. Eu vou mostrar justamente qual é o método que vai fazer você falar inglês em apenas um ano. Como você já mora aí, você não tem tempo a perder. Então, você precisa aprender inglês rápido. E o método natural é justamente o que você precisa. É o método mais eficiente e mais rápido para você aprender inglês. É a mesma forma como crianças aprendem idiomas. E aí não importa se você está começando do zero, já estudou inglês, se você acha que você já está velha para aprender inglês, não sei a sua idade, né? Mas se a gente quer achar, não, já tenho 40, 50, 60 anos, não consigo aprender, não importa. Com o método natural, que respeita a forma como as pessoas aprendem idiomas, você vai conseguir aprender o inglês. Então, já faz a sua inscrição aí. Estou vendo aqui a Thelma, minha aluna da turma Seattle, está aqui também. Fala, Thelma. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa. O Euclides digitou a palavra evento para receber o convite. A Elisene também digitou. Faz a mesma coisa, Gabi. Escreve aí evento para eu te mandar o link. Você vai lá, faz a inscrição, depois você volta aqui para continuar assistindo a live. Taxidermist é um taxidermista, como a gente chama em português, né? Para quem não sabe, taxidermista é o profissional que empalha animais. Isso no Brasil quase não existe, né? É bem raro, mas lá nos Estados Unidos a gente vê com alguma frequência. Aí ela diz, too horrible, horrível demais. Não só o cara fisicamente, porque o cara era feio, né? Mas ela está falando do trabalho dele, que é horrível. Deixa eu ver o que mais. O Robson está perguntando se eu posso dizer para ele no privado quanto custa o meu curso. Robson, neste momento as inscrições não estão abertas. No final do nosso evento do Atalhos do Inglês, na semana seguinte, quando o evento estiver encerrado, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do meu curso, para a turma Miami, do English Nonstop. E todas as informações eu vou passar no final do evento, né? Então se você gostar do evento, gostar do método e quiser seguir junto comigo até a fluência no inglês, você vai ter essa oportunidade. As inscrições vão ficar abertas por apenas uma semana. E eu vou passar todas as informações lá na última aula do evento. Então, mais um motivo para você estar lá comigo. Coloca o despertador no celular para você não esquecer o dia das aulas. Seguindo. Oi, o Charlie! Que foi? Então esse é o cara, né? Esse é o cara que eu disse que precisava da autorização da mãe dele, né? Da mãe dele para sair no encontro. Ela disse, Muito estranho. Ela sempre tem um namorado, né? Ela tá falando da amiga dela, da Bridget. Dan, It's so easy to find a girlfriend on the internet. It's so easy to find a girlfriend on the internet. Então, é tão fácil achar uma namorada na internet. É isso que o Nick está dizendo. Então, ele disse, I bet... Vocês lembram o que é o I bet? Eu aposto. I bet I could find a girlfriend on the internet. Eu aposto que posso achar uma namorada na internet, sem problemas, sem dificuldades. Ó, ele falou aqui a mesma frase, né? Finding girlfriends, achar namoradas na internet é tão fácil. It's so easy. Olha que nessa época aqui não existia nem o Tinder, hein? Ele tá usando um site antigo aqui. Imagine se a série fosse gravada hoje em dia, né? On the internet, it's so easy. Ok, Hector. Question one. Question. Question é a palavra pergunta. How do guys get girlfriends? Então, como os rapazes conseguem namoradas. Friends. Girlfriends? Yeah. Girlfriends. Oh. Oh, no, girlfriends, me. Never. So, never. Tá dizendo que ele nunca teve uma namorada. Lembrando, o inglês dele é meio estranho, porque ele não é fluente, ele é argentino, né? Então, ele acaba falando meio estranho algumas frases. What? Never. No, girlfriend. Wow, man. You, Nick, you have had girlfriend? You have had. Ele quer dizer, você teve namoradas? Então, olha essa frase como é um pouquinho estranha, né? Porque ele diz, you have had. You have had girlfriends. Ele tá dizendo, você teve namoradas? Só que por que que o have aparece duas vezes? Ele aparece aqui e aparece aqui conjugado no passado. Porque quando a gente faz frases no passado, sem dar uma data, eu preciso usar o have. Então, por exemplo, aqui ele falou, você já teve namoradas? Ele não tá falando, você teve namoradas ontem? Você teve namoradas semana passada? Não, ele falou, você já teve namoradas? Não tem data. Neste caso, eu coloco o have na frase. E aqui ele não tem tradução nenhuma, tá? Aqui não é o verbo ter. Aqui é só uma indicação. Que eu tô fazendo essa frase no passado, sem data. Já este have, aqui sim, é o verbo ter no passado. Então, ele tá dizendo, você teve namoradas? Eu consigo traduzir todas as palavras menos o have. Porque ele não é uma palavra. O have é um símbolo. Ele é um símbolo que está mostrando que eu estou fazendo uma frase no passado, sem data. Alright? É isso que ele significa. E como é uma pergunta, na verdade, o have teria que vir no começo. Have you had girlfriends? Essa seria a frase correta. Mas como ele não é fluente em inglês, o Hector não fala muito bem. Por isso que ele fez a frase de forma incorreta. Alright? Mas é isso aqui. Have you had girlfriends? Você já teve namoradas? Essas frases aqui com o have, como símbolo, né? Às vezes é um pouquinho difícil da gente aprender no princípio. Mas uma vez que fica claro pra você, aí não tem mais dificuldades, né? O have costuma ser um pouquinho difícil da pessoa aprender, mas depois fica tranquilo. Tô vendo aqui, o Robson falou que eu fiquei sem som. Ficou mudo. Aí depois ele falou que já que voltou. Então, maravilha. Não precisei nem agir aqui. Já consertou o problema. Vamos ver aqui o restante da conversa. Ele diz loads. O que é loads? Loads significa um monte. Loads. Um monte. Um monte de namoradas. Ten? Ten. Ten. Ele tá falando dez? Dez namoradas? Hundreds. Hundreds. Você sabe o que significa hundred? Hundred é a palavra centena. Então, por exemplo, se a gente for falar cem, eu vou dizer one hundred. One hundred. Se eu for dizer duzentos, eu vou dizer two hundred. E assim sucessivamente. Só que aqui ele falou apenas a palavra hundred. Falou no plural, né? Hundreds. Então, ele disse centenas. Ele teve centenas de namoradas. Alright? Tô vendo aqui o pessoal chegando e mandando o hello na live. ou não esqueçam de dar o like, aperta no coraçãozinho e escreve hello Rafa pra eu saber que você tá aqui comigo, né? Como, por exemplo, não consigo ver o seu nome. Pra mim aparece só bem. E aí você escreveu good afternoon. Escreve o seu nome aqui pra eu saber como te chamar. Seguindo. Wow. So, I know what girls like. I know what girls like. Eu sei o que as mulheres gostam. They like fast cars. They like fast cars. Elas gostam de carros rápidos. Ó, as moças que estão aqui na aula digam pra mim. É isso mesmo? Mulheres gostam de carros rápidos? Confiram aí pra mim. Guys. They like money. They like money. Elas gostam de dinheiro. E olha só como é a pronúncia. Money. Não é money. Você não vai ler do jeito que tá escrito. A pronúncia é money. Essa é a pronúncia da palavra. Money. Money. Alright? Então, as palavras que terminam com EY em inglês, geralmente a gente pronuncia só I no final. Então, por exemplo, Disney, money, honey, que é a palavra mel. Ou então querida, né? Todas essas palavras terminam com EY e a gente pronuncia só I. Alright? Tô vendo aqui, ó. A Lourdes chegou aqui na aula já mandando o nome dela. Fala Lourdes. A Maria Amaral mandou hello também. Seja bem-vinda. A Sandra falou, ó. Não gosto. Alright. A Elivan, é isso? O Elivan. Elivan Santos falou, hello mister. Fala Elivan. O Robson falou, one question teacher. Ever are the asks this form? Have you a car? Or want... Como é que é? Or want you to eat? Etc. O verbo antes da frase. Antes da frase. Na verdade... Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Robson. Ali, na verdade, você usou ask. Mas, na verdade, a palavra que você precisa é question. Que é a palavra pergunta. Eu entendi o que você quis dizer, né? Você fez essa pergunta aqui. O exemplo que você deu é, have you a car? Você tem um carro? Não. A pergunta é, do you have a car? Do you have a car? Ou, have you got a car? É uma outra opção também que você vai ver. A outra frase que você colocou, want you to eat? Want you to eat? Não. Na verdade, vai ser, do you wanna eat? Do you wanna eat? Essa é a opção correta. Então, essa aqui não está certa. Eu não inverto, né? Eu entendo o seu pensamento. Em algumas frases em inglês, realmente, a gente inverte a posição. Mas, nesses dois exemplos que você deu, essas duas perguntas, não. Nós não fazemos isso. Alright? Deixa eu ver se teve mais alguém perguntando alguma coisa. I like very much fast cars and motorcycles. Oh, ele falou que sim. Ela gosta muito de carros e motos velozes, rápidos. Alright, that's cool. Seguindo. They like dancing. They like dancing. Elas gostam de dançar. É verdade? Eu acho que essa aqui é verdade, hein? Normalmente, as mulheres gostam sempre de dançar. Oh, I love dancing. Like this. Não. Dancing like this. Esse like this que eles estão dizendo é assim. Like this. Assim. Então, ele dançou. Aí, ele falou. Like this. Assim. E aí, depois, o Neck falou a mesma coisa. Ele falou. Like this. Assim. Desse jeito, né? Seria uma outra opção também. Like this. Alright? Deixa eu ver aqui. Yeah. So, no dancing like this. A Sandra falou. Amo. Acho que ela está falando de dançar, né? Depende do estado emocional. Alright. I got it. Então, faz a diferença. Se estiver feliz, aí curte dançar. Se não, aí deixa pra lá. Right? Ok. Seguindo. Deixa eu dar o play aqui. Calma aí que eu me enrolei aqui com as telas. There we go. Hector. Leave it to me. Leave it to me. Deixe comigo. Leave é o verbo deixar, né? Entretensando. Deixe comigo. Leave it to me. Leave it to me, my friend. I have a plan. Leave it to me, my friend. I have a plan. Eu tenho um plano. Oh, Hector. Annie's plant. Annie's plant. Ele está falando a planta da Annie. Não sei se vocês lembram, mas no outro episódio elas pediram para eles regarem as plantas. Então, por isso que ele está falando a planta da Annie. O Robson falou. I like two motorcycles. Então, ele também gosta de motos. Ele falou very, very much. Ele gosta muito. Das motos grandes. Imagino que Harley Davidson's, right? That's nice. Her garden spray is in the bathroom. Her garden spray. Então, o spray de jardinagem. Ela está falando que o spray de jardinagem está no banheiro. O spray de jardinagem dela, da Annie. Oh! Garden. Estou vendo aqui o meu amigo Rafa. Meu xará está aqui na live. Fala, Rafa. Seja bem-vindo. Garden. 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 Garden spray. Garden spray. Olha, essa palavra não é uma palavra que vocês podem anotar, né? Garden. Garden. Garden é jardim. E gardening seria jardinagem. Gardening. Jardinagem. Então, me digam aí, ó. Quem que gosta de jardinagem? Quem gosta de plantar, cuidar de plantas? Garden. Ó, o Rafa falou. É o Rafa verso ao vivo. É isso aí, Rafa. Romance. Garden. Food. Garden romance. Ali, eu acredito que aquilo seja um perfume, né? Porque o nome é romance do jardim. Garden romance. Ó, aquele era o spray, né? Plant food. Comida de planta. Aqui o Robson perguntou, do you have special class for children 12 years old? Ali, em vez de age, você tem que colocar o old, Robson. Não, eu não tenho aulas específicas para crianças, né? O aluno mais novo que eu tenho deve ter 14 anos, se eu não me engano, né? Se a criança está falando, imagino que seja o seu filho, né? Se ele conseguir se adaptar ao método, é totalmente possível ele fazer as aulas sim. A Lourdes perguntou, eu estou ao vivo? Sim, Lourdes, você está ao vivo aqui. Acho que você está perguntando isso porque normalmente você assiste a gravação das aulas, né? Hoje você conseguiu me pegar ao vivo aqui. This video is hilarious. O Robson falou, né? Esse vídeo é hilário. Olha que palavra legal que ele colocou aqui para a gente anotar. E aproveitando, vou fazer até uma dica de pronúncia aqui. Quando as palavras em inglês terminam com OUS, a gente não lê do jeito que está, né? Eu não vou falar HILARIOUS, OUS, não. Eu digo HILARIOUS. Então, OUS em inglês fica US, né? Na pronúncia. Toda vez que você vê isso aqui, você vai pronunciar assim, US. Então, isso aqui é HILARIOUS. A Lourdes falou, Eita Glória! É isso aí, Lourdes. Hoje você está aqui ao vivo de fato. Seja bem-vinda. Seguindo. Olha a pergunta que ele fez. A pergunta dele é estranha. Acho que ele queria dizer. A Bridget gosta de lavar a roupa no frio ou no quente, né? Só que a pergunta dele ficou muito estranha. Então, ele disse. Bridget's cold or hot? Ela é fria ou quente? O quente, em inglês, quando você chama uma pessoa, especialmente uma mulher, de hot, você está falando igual a gente fala em português. Gostosa. É isso que ele está entendendo, né? É isso que o Nick entendeu. Então, vamos ver a resposta dele. Very hot. Very hot. Quero dizer sim, ela é muito gostosa. Ela é muito bonita. Hot. Ó, você viu ali que o Nick, ele apertou no botão send. Send é o verbo enviar. Então, quando você for mandar um e-mail em inglês, vai ter lá o botão send. Alright? Vai ter também o botão forward. Forward é o botão encaminhar. Sabe quando você encaminha o e-mail? Então, isso aqui é forward, encaminhar. Alright? E o outro que nós já vimos que é o reply, que é responder. Então, são esses os nomes que a gente vai ver quando você for usar um serviço de e-mail que vai estar escrito em inglês, né? Também uma outra palavra que você vai precisar é o subject, que é o assunto do e-mail. Subject. Alright? O e-mail que eu uso, ele é todo em inglês. Então, direto, está escrito dessa forma. Subject. O Robson falou, ó, vai dar ruim, né? Eles estão fazendo tudo errado ali para lavar as roupas. Quem foi que disse isso aqui? A Simone. Ela disse, adoro a dinâmica das aulas. Maravilha, Simone. Que bom que você está curtindo. Então, aproveitando que você está dizendo isso, se você está curtindo isso aqui, que é uma live de aquecimento para o Atalhos do Inglês, imagine só o evento. O evento você vai curtir, vai gostar muito mais. Então, nos dias 20, 22 e 24, agora de maio, faltam exatamente 12 dias, eu vou ensinar para você o método mais rápido e mais fácil para você aprender inglês em apenas um ano. É o método natural, que é capaz de fazer qualquer ser humano falar inglês em apenas um ano. O evento vai ser de graça, as aulas vão ser gravadas, você vai poder assistir em qualquer momento do dia. Rafa, eu gostei disso, quero participar, como é que eu faço? Você vai fazer isso aqui, meu amiguinho. Você vai escrever evento aí nos comentários e você vai receber o link no seu direct, lá nas suas mensagens privadas, para fazer a sua inscrição. E aí você fala, Rafa, mas para quem que é o evento? Será que é para mim? Será que esse evento serve para mim? Será que eu estou convidado? Então, eu digo para você, o evento é para qualquer ser humano que queira aprender inglês. Responda para mim, você quer aprender inglês? Se sim, o evento é para você. Mas temos um detalhe também mais importante do que esse. Você é um ser humano? Porque se você não for um ser humano, aí não vai funcionar muito bem. Por exemplo, se você for um mosquito, aí não vai rolar, não vai rolar para você, entendeu? Se você for um mico-leão-dourado, aí também não. Eu já tive um mico-leão-dourado que estudou comigo e ele não aprendeu inglês muito bem, não. Se você for, por exemplo, um tigre, também não vai rolar para você. Agora, porém, entretanto, se você for um ser humano, aí, meu amigo, aí o evento é para você. Então, digite a palavra evento para receber o link e se inscrever no atalho do inglês. Estaremos juntos, será o seu pontapé inicial, rumo à fluência no idioma mais importante e mais falado do mundo. Até os alienígenas falam inglês. Eu conheci uma vez que falava e falava muito bem, inclusive. A Gabi falou aqui, ó. Primeira vez, já estou gostando da aula. É isso aí, Gabi. Que bom. Espero que você esteja aqui me acompanhando frequentemente e também lá no evento. Achei que era seis meses, falou a Sandra. Sandra, assim, é possível aprender inglês em seis meses? É, mas aí a sua dedicação vai ter que ser dobrada, né? O que eu te ensinar no evento, você vai ter que fazer o dobro do que eu vou ensinar lá. É possível, mas às vezes não é viável para todo mundo, né? Então, eu acho que um ano é um tempo mais realista. A Thelma falou, teacher, tigre, mosquita. Ela achou engraçado o que eu estou falando, mas é verdade. Alguns animais já solicitaram um orçamento para saber quanto era o curso, quiseram estudar comigo. Alguns realmente estudaram e não aprenderam muito bem. Mas os seres humanos costumam aprender bem legal com o meu método. O Robson disse, These guys are like me and my friend 20 years ago before getting married. Então, o Robson falou que esses dois do vídeo são como ele há 20 anos atrás, antes de se casar. No caso ali, não sabia fazer nada, não sabia botar as roupas para lavar e tudo mais. A Lourdes botou o evento ali, ela ainda é evento com letra maiúscula, que ela quer muito receber o link. Bastante gente escrevendo aqui e a Thelma só dando risada, achando engraçado. Thelma, você é uma ser humana que está aprendendo inglês muito bem com o meu método, certo? Mas os animais, não tem jeito, eles não aprendem não. Mas vamos seguir aqui. Esse lots é um monte. Então, nós vamos conseguir o get. Você deve falar, Rafa, eu não gosto desse get aí, eu não vou com a cara dele, é muito difícil de usar. Calma, meu amigo. Ele é mais fácil do que você imagina. Neste caso aqui, ele é o verbo arrumar. Ou então conseguir, como a gente fala em português, eu quero arrumar uma namorada, eu quero conseguir uma namorada. Então, ele tem estes dois significados aqui entre muitos outros. Então, ele diz, we'll get, nós vamos, we'll get lots of girlfriends now. Agora, a gente vai conseguir um monte de namoradas. O Robson falou, I want, eu quero. Ele está falando do evento, imagino eu. Porque namoradas, ele já disse aqui que é casado, então ele não quer namoradas, right? From now on. Rafa, o que diabos é este now on? From now on significa de agora em diante. Alright? From now on. De agora em diante. Anota essa aí que essa aí é uma legal de você ter no seu caderno mais cedo ou mais tarde. Você vai precisar dessa frase e se você não anotar, você não vai lembrar. Digam aí pra mim, ó. Vou mostrar pra vocês. Este é o meu caderno de alemão, right? Deixa eu aparecer aqui na tela grandão pra vocês. Este é o meu caderno de alemão. Ao final do ano, eu estarei falando alemão fluentemente. Eu não sei você, mas eu vou aprender um novo idioma até o final deste ano. Se você também está nessa e quer aprender o inglês, digite evento pra receber o convite do Atalhos do Inglês. Mas, enfim, este aqui é o meu caderninho e eu anoto tudo. Você precisa anotar as coisas. Só confiar na sua memória, meu amigo, não vai dar certo. Você precisa anotar no caderno pra aprender inglês direitinho. Alright? Seguindo aqui, então, from now on, é a palavra de agora em diante. Coloque pra mim nos comentários. Você tem o seu caderninho de inglês? Você assiste as lives do Teacher Rafa com o seu caderninho de inglês, fazendo as suas anotações? Diga pra mim aí nos comentários que agora eu quero saber. Hello, Teacher Rafa. Good afternoon. Falou aqui o Newton. Eu imagino que seja Newton o nome dele. Confirma pra mim. Fala, Newton. Tudo bem? Eu preciso muito aprender, Teacher. Está ali nos Estados Unidos esse ano. Falou o Euclides. Então, o Euclides, não esteja comigo. Esteja grudado em mim daqui a exatamente 12 anos no Atalhos do Inglês. Estaremos juntos. Eu vou ajudar você a falar inglês. Coloca aí o despertador no celular pra você não esquecer. Alright? Como é que é o nome dele aqui? O Iago falou que ele tem. Ele tem o caderninho de inglês dele. É isso aí. Tem que anotar. Não, abassatei, hein, Iago. Tem que anotar. Seguindo. So, it'll be, né, vai ser, vai ser, vai ser garotas, 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 garotas. Oh, you really must change your... Oh, you really must change. Você lembra o que é o must? A gente já viu o must umas dezenas de vezes aqui. O must é o precisa, tem que ter, né? So, you really must change, você realmente precisa mudar, você tem que mudar your aftershave. Rafa, o que é o aftershave? A palavra after eu conheço, né? After é a palavra depois. Mas o que é esse shave aí? Shave é a palavra barbear, né? Fazer a barba. Fazer a barba. Então, aftershave é o pós-barba. Aftershave é o creme pós-barba, né? Creme pós-barba. Para as senhoritas que não fazem a barba, estão aqui, estão falando, Rafa, mas o que seria um creme pós-barba? É um creme que você passa no rosto, depois você faz a barba, porque às vezes o rosto fica ardido, e aí você vai lá e põe o creme que é mais ardido ainda, pra ficar com o rosto ainda mais ardido e todo vermelho. Quem usa o creme after barba, ó, o creme pós-barba sabe muito bem que é isso, né? O creme pós-barba só serve pra piorar a situação. Eu, como não faço a barba já há um tempo, então não tenho sofrido com isso, mas quando eu faço, eu não uso não, porque ele arde mais do que a própria barba, né? Então é isso, é um creme pós-barba, um aftershave. Loção, é isso mesmo, pode ser um creme ou uma loção pós-barba. Em português a gente fala mais loção mesmo, né? Loção pós-barba. É uma honra acompanhar suas lives. Muito obrigado pela iniciativa. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui, você está curtindo e espero que você esteja sempre aqui comigo. Ele falou, ó, sim, teacher, me chamo Newton. É um prazer ter você aqui, Newton. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui, por enquanto não. Então é isso, isso é o aftershave, né? Ele diz, você precisa, você tem que mudar essa sua loção pós-barba. Aftershave. Excuse me, né? Ele disse, desculpe, perdão. Come on, let's go out and celebrate. Ele está falando isso porque ele espirrou o perfume, você lembra? Ele pegou o perfume achando que era um spray e colocou nas plantas. Então colocou um monte e está com cheiro forte, por isso que ele está dizendo isso. Now you make this. Come on, let's go out and celebrate. Vamos sair e comemorar e celebrar. E é isso, deixa eu ver se deu o nosso horário. Deu sim, 36 minutos de live. Eu tento manter a live sempre em 30 minutos para também vocês não enjoarem do teacher Rafa, né? Eu quero que vocês sempre gostem de mim, de estar aqui. Se você for uma live muito longa, aí vocês começam a ir embora, right? A Lourdes falou, Rafa, então as aulas são sempre neste horário? Sim, senhorita, estou aqui sempre às 3 horas da tarde, às 9 e meia da manhã. E às 8 e 45 da noite. O Robson falou, esse é um ótimo horário para as lives, porque já saí do trabalho. Aqui em Lisboa são 4 horas a mais do que aí. Olha só, o Robson, eu não lembro de você ter dito que você estava em Portugal. Talvez em outro dia, em outra live, mas eu não lembrava não. Então realmente você está 4 horas na frente, né? Então para você é um horário bom. Thank you, teacher, the pleasure is mine. Falou o Newton, maravilha, Newton. O que mais aqui? Deixa eu ver mais algum comentário. Descendo. Ah, já acabou, falou o Gabi. Sim, Gabi. Mas eu estarei de volta, às 8 e 45 tem mais Rafa para você. Nós fazemos o café da manhã, o breakfast, snack, que é o café da tarde, e dinner with Rafa, o jantar com Rafa. Todas as refeições do dia você faz aqui junto comigo. Então às 8 e 45 você tem um compromisso com o seu jantar e aqui comigo. Queria o dia todo, falou a Sandra. Muito bom, maravilha, Sandra. O dia todo, aí eu não sobrevivo, mas 3 vezes ao dia, aí eu prometo para você estar aqui. Essa hora eu já cheguei e consigo assistir, disse o Robson. E deixa eu ver o que mais. Here in London is afternoon. A Maria Martins falou que lá, para ela em Londres, é a parte da tarde. Na live que eu participei por vídeo com vocês, eu disse Ah, é verdade, é verdade, Robson. Então você é o Robson que entrou comigo ao vivo aquele dia, é verdade. Eu não estava associando o nome à pessoa. Mas são muitas pessoas, eu entendo exatamente. É que a sua foto está pequenininha, esse é o problema, né? A foto de vocês aparece tudo pequenininha para mim. Então pelo nome, eu não lembro, mas quando eu vejo a foto, aí eu lembro quem são vocês. Alright, então, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, é isso por hoje. Não, por hoje não, né? Por esta tarde, estarei de volta às 8h45 para mais uma aula de inglês. Eu quero recordá-los de comentar a palavra evento para receber o convite para o Atalhos do Inglês. O evento que faremos daqui a 12 meses, 12 meses, ó, 12 dias. E vai ser o seu passo inicial, seu pontapé inicial rumo à fluência no inglês. Falar inglês em apenas um ano é totalmente possível com o método natural. E é isso que eu vou te ensinar nas aulas do nosso evento. Você vai dizer, Rafa, eu devo estudar inglês com gramática? Eu devo estudar inglês fazendo exercícios? Rafa, eu devo traduzir textos? Rafa, eu devo usar o Duolingo? É engraçado, eu postei um vídeo semana passada, eu achei que era consenso isso. Achei que todo mundo sabia disso, que não dá para aprender inglês com Duolingo. O Duolingo é um joguinho, é um exercíciozinho que, mal é mal, você vai aprender alguma coisinha ali. Mas eu comentei achando que isso era consenso, que todo mundo sabia disso. Rapaz, o que tem de gente nos comentários lá falando Não, que absurdo, não fala mal do meu Duolingo. Eu não sabia que existiam Duolinguetes, eu não sabia. Fiquei sabendo agora que existe essa raça de ser humano, as Duolinguetes. São as pessoas que matam e morrem pelo Duolingo. Então, não sejam desses. Venha no Atalhos do Inglês que eu vou dizer para você tudo que funciona, o que não funciona, as técnicas mais modernas, mais avançadas para o aprendizado de inglês. Eu vou te entregar tudo lá no Atalhos do Inglês. A Lourdes disse Eu estou na Sérvia, volto para o Brasil no final do mês. Preciso aprender o básico para o caminho de volta. Você me ajuda? Quem vim... Quando vim... Como é que é? Quando vim, passei por Portugal, mas agora irei por Amsterdã. Olha só. Então, ela vai ter que desembarcar em Amsterdã. Como eles não falam inglês, ela vai... Não fala inglês, ela vai falar português. Ela vai ter que se comunicar com o inglês. A gente pode fazer, Lourdes. Eu vou tentar preparar aqui na live da noite um conteúdo de inglês para o aeroporto, inglês para a viagem, para você conseguir resolver o seu problema. Eu vou tentar trazer esse conteúdo para você, especialmente para você, essa noite. Alright? Pensei que Duolingo era um site de namoro, falou o Vitor. Parece, né, Vitor? Parece ser esse nome aí, dá a entender às vezes. Mas não. É um site, é um aplicativo que é basicamente um joguinho, mas tem gente que é apaixonado por ele e acha firmemente que vai ficar fluente em inglês só fazendo Duolingo. Mas tem doido para tudo. Alright? Então é isso, senhoras e senhores. Por hoje é só. Por hoje não, por essa tarde é só. Vejo vocês às 8h45 para muito mais conteúdo de inglês. Bye bye, good night, ou good afternoon, boa tarde e vejo vocês mais tarde. Valeu!